Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Coe, Sambat Bae, sarenha, palungan kere O aho, ane, nasce, ee, o, nasce, opie Kutupi saha, karos liramu, o, sa, ee Jalilu, ane, pangkong, pangkong, pangkangane Tangem-nyatane, desná kumpôs sepêle Tô mordê koe, ngertê-lí Ngertê-lí, pêê Kau-mê-mô-sí, tí panê-gú-sí Gó-gú-sí Sá-ná-tí, koe-s-kubrê Kau-dê-lí, kó-dê-lí, kó-dê-ní, pâná Tis-kó-dê-lí, pâná Sá-ná-tí, ké-sí Urá gulú-nám pedá-wí Sá-ná-tí-lí-ná Gó-dê-lí, kó-dê-lí Tóm-tí, kó-dê-lí Tóm-tí, kó-dí-lí Tóm-tí, kó-dí-lí Tóm-tí, kó-dí-lí A CIDADE NO BRASIL Tum, Tum, Tum! O amor a rade, a gingata rade, desa kumpo sepela aqui V-O-V, perteni, perteni fiê Gampai mantidi, tiba negusi, na gusi Se não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar. Não se derrubar.